as duas últimas agulhas reajusto as minhas peças de peso se vê já temos a nossa curva da nossa cava e agora vamos fazer o seguinte com o nosso transportador de três vamos tomar três pontos e botar sobre um e dois na beira de ambos lados vamos fazer essa sequência dessa diminuição por vinte e seis vezes a cada duas carreiras diminuir um ponto pra mim não perder as contas eu costumo contar as agulhas dos vinte e seis pontos e com o auxílio de um lápis marcar então eu sei que já foi as vinte e seis por um e dois tomamos novamente só que no carro verão as agulhas não podem estar para fora sim se não vai quebrar as agulhas as agulhas tem que estar na unidade B sim e reajustamos a nossa pecinha laranja então já sabemos a cada duas carreiras diminuir um ponto e são vinte e seis diminuições bem eu já fiz as minhas vinte e seis diminuições de um ponto a cada duas carreiras reajusta a minha peça de peso sim e tomamos novamente o nosso cordão prendemos do lado esquerdo da máquina e vamos a mesma sequência da nossa cava como começamos vamos tomar dois pontos um dois reajustamos a nossa pecinha laranja e passamos e passamos o nosso carro tomamos a ponta do nosso cordão prendemos aqui do lado direito e tomamos dois pontos um dois levando a agulha na unidade A sim que vamos tirar ela de trabalho e e ajustamos a nossa pecinha laranja e passamos o nosso carro e agora vamos tomar três um dois três e reajustamos a nossa pecinha e tomamos três desse lado um dois três reajustamos a nossa pecinha agora agora vamos tomar quatro um dois três quatro reajustamos a nossa pecinha e vamos suspender os pontos do lado esquerdo e reajustamos a nossa agulha a nossa pecinha e passamos o nosso carro e e vamos arrematar nove pontos meus nove pontos desse lado já foram arrematados retiro as minhas pecinhas laranja suspendo esses nove e reajustamos as agulhas retiro a minha linha do alimentador do carro do verão e e troco de carro e lembrando que a gente está trabalhando em tensão cinco e palanca central no meio ponho a linha no alimentador e faço e vou arrematar mais nove porque eu troquei de carro eu troquei de carro porque vai me tecer normal e na hora de eu pregar a manga vai me facilitar de encontrar a parte central da manga vamos lá vamos lá Já arrematei meus 9 pontos desse lado A manga acaba em 68 carreiras E no centro ficam 16 pontos Passa a minha regulagem para 10 E agora vamos fazer o procedimento de arrematamento E a nossa manga já está finalizada E a nossa manga já está finalizada Nossa manga já está pronta Ok Agora vamos